Bom dia queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Meio de Paz onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração e como é bom nós estarmos juntos através dessa rede ouvindo a palavra de Deus, recebendo uma mensagem que venha nos curar, nos fortalecer, nos edificar é ou não é verdade? Como é bom nós estarmos unidos na mesma fé meditando nessa palavra eu sei que você já teve o teu tempo de oração, já teve o teu tempo de propósito, você já fez a sua devocional com Deus e agora você veio para cá para mais uma vez ouvir essa palavra e essa palavra trazer cura, consolação, libertação tratamento espiritual para a tua vida, então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir a tua voz obrigado porque o Senhor tem sido bom, obrigado pelos dias bons e os dias ruins porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti eu te peço Pai, fala conosco nesse momento, que a tua palavra seja como uma flecha em direção ao nosso coração abençoa a vida dessa pessoa que parou para ver esse vídeo, que a tua palavra fale com ela de uma forma poderosa abençoa cada inscrito, intercessor, colaborador, membro, patrocinador desse canal cada pessoa que sempre nos ajuda a divulgar a tua palavra que o Senhor fale conosco em nome de Jesus amém, glória a Deus, que bom eu tenho você aqui mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor Jesus e você que ama a palavra de Deus já chega dando like no vídeo dê seu like, se inscreve no canal ativa o sininho para você não perder as notificações e se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias você pode voltar às 6 da manhã meio-dia, às 18 horas que sempre vai ter uma palavra poderosíssima para o seu coração beleza? e a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Salmos livro de Salmos 37 versículo de número 5 precisamente entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará olha que versículo tremendo para a nossa vida nesse dia entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará só esse trecho aqui que eu acabei de falar ele já traz para nós a mensagem esse trecho ele já é extremamente edificante entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará você precisa aprender isso aprender a entre entre é uma decisão de você entregar o seu problema o seu caminho as suas lutas o seu coração ao Senhor entrega a Deus a decisão tem que ser tua às vezes às vezes você passa a maior parte do teu tempo tentando segurar coisas que você já era para ter soltado há muito tempo às vezes você tenta segurar marido e não consegue tenta segurar filha e não consegue tenta segurar mãe e não consegue tenta segurar teu emprego e não consegue já percebeu que você não tem controle sobre nada sobre nada e sobre ninguém então tem um conselho entrega o teu caminho ao Senhor confia nele já que você não conseguiu segurar o filho com as mãos entrega na mão de Deus já que você não conseguiu segurar teu pai com as mãos entrega na mão de Deus já que você não conseguiu segurar tua mãe teus parentes com as mãos entrega tudo na mão de Deus talvez você parou para ver esse vídeo e você está falando assim pastor só Deus sabe que eu estou passando eu já perdi o controle eu não tenho mais o controle eu perdi o controle de tudo como é que eu vou conseguir me erguer se agora eu já perdi o controle preste atenção glória a Deus que você perdeu o controle por quê? porque somente agora Deus vai poder assumir o controle Deus só assume o controle depois que você perde o controle e entrega o controle da tua vida das tuas emoções do teu coração ao Senhor entrega tudo na mão dele entrega a tua vida na mão dele entrega a tua mente na mão dele entrega teu espírito a ele entrega teu caminho a ele sabe você tem que ter essa decisão de entregar ninguém vai fazer isso por você você precisa entregar na mão de Deus que bom que você perdeu o controle de certas situações porque agora Deus vai assumir o controle você chegou no ponto que Deus queria você acredita que já fazia parte do projeto de Deus do plano de Deus tudo isso que você está passando até o fato de você perder o controle até o fato de você não ter mais recursos até o fato de você se achar incapaz para resolver certas coisas é porque agora Deus quer entrar e quer tomar o comando da sua vida então faça isso nessa manhã diga isso para Deus Senhor até agora eu tentei resolver da minha forma resolver do meu jeito tentei de todas as maneiras não consegui já que não consegui e percebi que não tem jeito assume o controle assume o controle do meu casamento assume o controle dos meus sonhos assume o controle da minha saúde assume o controle da minha mente assume o controle da minha vida assume o controle da minha casa assume o controle porque quanto mais eu tento segurar mais eu me machuco mais eu venho me ferir mas quanto mais eu entrego na mão de Deus mais eu confio nele e tenho a convicção que o melhor dele vai vir sobre a minha vida agora você precisa ter essa decisão nesse dia a decisão de entregar é você que tem que fazer isso entrega na mão de Deus entrega o seu caminho entrega seus planos entrega seus sonhos entrega sua mente entrega sua vida entrega o seu caminho ao Senhor segundo confia nele perceba que o texto está sendo bem claro e dizer para nós que entregar o caminho ao Senhor não é entregar o caminho ao diabo não é entregar o caminho ao dinheiro não é entregar o caminho a... não é entregar o caminho ao Senhor entrega sua vida seu coração ao Senhor segundo confia nele descansa nele aprenda a confiar no Senhor aprenda a se submeter à vontade dele ainda que muitas das vezes não seja a sua vontade mas você ama tanto a Deus entende que Deus te ama tanto também que Ele não vai fazer nada por você que seja ruim então confia confia que Deus está no controle confia que Deus te ama confia que Ele tem o melhor para você confia que tudo isso vai passar confia que Deus é teu escape é a tua segurança é o teu socorro em momentos de aflição entregue o seu caminho ao Senhor confia nele aí o salmista diz e o mais Ele fará ou seja quando eu passo a confiar em Deus a colocar toda a minha dependência em Deus o salmista está dizendo que o mais Ele fará ou seja eu não vou ficar frustrado eu não vou me decepcionar porque o resto Deus vai fazer eu só tenho que entregar e depois confiar e depois crer que o mais Ele vai fazer as vezes você fica muito tempo colocando expectativa nas pessoas sabe já percebeu que quando você aumenta a expectativa nos outros você se frustra e todas as vezes que você se feriu é porque as tuas expectativas foram colocadas nas pessoas quanto mais expectativas nas pessoas mais você se machuca quanto menos expectativa nos outros e mais expectativa em Deus mais você vê coisas grandes acontecendo sobre a sua vida se você não quer mais se ferir se machucar se decepcionar se arrebentar com tantas outras coisas na vida coloque a sua expectativa somente no Senhor confia nele porque o mais ele fará o que for necessário ele vai fazer ele não vai te abandonar ele não vai te frustrar e se ele tomar o comando da sua vida você vai ver muita coisa acontecendo para o seu próprio bem essa é a diferença de você colocar sua expectativa nos homens e você colocar sua expectativa em Deus porque Deus sempre faz tudo de forma excelente para a nossa vida Deus não quer o teu mal Deus quer o teu melhor confia nele que o mais ele vai fazer Senhor nós ouvimos a tua palavra a tua palavra ela nos dá direção a tua palavra nos traz paz que haja descanso no coração dessa pessoa que ela aprenda a confiar em ti entregar o caminho a ti a descansar o seu espírito e a entender que o mais o Senhor vai fazer quando nós descansamos em ti e metemos a sua palavra nós entendemos que o teu melhor está para chegar por isso abençoe essa pessoa conceda ela um dia extraordinário em que coisas grandes e poderosas venham se manifestar sobre a sua vida eu oro assim pedindo a tua benção em nome de Jesus amém glória a Deus querido que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo Deus falou com você recebeu essa palavra concorda que a palavra de hoje foi uma palavra tremenda para a nossa vida então foi o seguinte me ajude a divulgar esse vídeo para que mais pessoas recebam a palavra clica aqui embaixo numa setinha compartilha no facebook no whatsapp seus grupos de família manda para todo mundo para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra do Senhor se você quiser se tornar membro desse canal aqui embaixo em azul tem um botão chamado seja membro você clicando nele você passa a se tornar um intercessor do meu ministério e também a partir do momento que você é membro você tem prioridade de resposta nas lives que nós estamos fazendo aos domingos por volta das 10h30 10h40 quando você se torna membro também você recebe alguns emojis que na hora que você comenta mostra que você tem o selo de membro do canal e acima de tudo você nos ajuda a continuar pregando a palavra aqui na plataforma do Youtube lembrando que nós não estamos divulgando as mensagens apenas no Youtube a gente está colocando em várias plataformas na internet para que a palavra alcance o maior número de pessoas possíveis tá bom ah pastor mas eu não queria ser membro mas eu amo o Manhã de Paz o Devocionais tem me ajudado muito eu queria que o senhor não parasse com esse projeto eu queria que o senhor continuasse só Deus sabe o quanto essas palavras tem abençoado a minha vida o meu coração como é que eu faço para deixar uma oferta para o seu ministério aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem a nossa chave o nosso número Pix qualquer uma dessas formas você pode fazer aquilo que Deus colocar no seu coração tá bom te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã do Manhã de Paz com uma palavra poderosíssima para o seu coração e fica com essa palavra na sua alma entrega o seu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará eu te garanto que se você estiver confiando em Deus você não vai se frustrar a sua fé não será abalada porque toda a sua estrutura vai estar sendo depositada no Senhor confia nele entrega a ele deposita seu coração nele e você vai ver grandes coisas do Senhor acontecendo no final dessa história até amanhã